Eu vou para mais uma reportagem. Porto Velho, a Secretaria de Obras limpa canal que corta a Avenida Calama, no bairro Flodual do Ponte Espinto. A comunidade espera que o espaço seja urbanizado. E quem traz essa informação é o meu querido Simon. Boa noite, Simon. Vem pra cá. Até pouco tempo, o lixo e o mato tomava conta dessa região da Avenida Calama com a Travessa Chilas Chóquines, que margeia um canal que corta o bairro Flodual do Ponte Espinto. A comunidade local já não aguentava o aspecto desagradável da região, nem mesmo o aparecimento de animais peçonhentos em suas casas, como as aranhas, além de outros bichos, como baratas e ratos que saíam do lixão. Neste ponto, a gente pode ter uma noção do tipo de lixo que era jogado aqui no canal. A gente vê aqui um pneu, garrafas pet, também latinhas de cerveja, o que é um perigo, pois esse tipo de lixo pode servir de criadouro para mosquitos transmissores de doenças. Registramos um trator da prefeitura trabalhando no local. Segundo o funcionário que operava o veículo, o serviço está sendo executado há cerca de uma semana. Neste lado do canal está sendo realizado o nivelamento do terreno. E já deste lado, o serviço de limpeza do canal já foi realizado, faltando apenas o recolhimento do entulho que está previsto para acontecer nos próximos dias. Os moradores só esperam que não demorem para retirar o entulho. Caso contrário, continuarão sendo prejudicados. Eles querem que o espaço seja urbanizado com a colocação de gramado e instalação de uma pequena praça. Neste ponto onde o mato ainda toma conta, a gente vê muita presença de lixo. Mas o que chama mais a atenção é essa ponte improvisada de madeira que está em péssimas condições, oferecendo riscos à comunidade local que já até evita passar por aqui, principalmente pessoas idosas. Diante da situação, eles são obrigados a ter que caminhar uma longa distância para alcançar a avenida Calama. Era uma coisa, filho, que podia ali estar que nem aqui, que aqui também era assim, olha. Podia estar assim, assaltadinha, calçada para carro, para todo mundo passar. Aí o povo da minha rua vem por cá para passar aqui, ou então para o Gonçalves, porque ali não passa, não travessa. Corre risco de cair no canal? Corre, não, ninguém está passando mais não. A ponte fica na rua Bárbaros e com a ajuda do Google Earth, podemos notar que em 2012 a área não tinha mato e nem lixo, mas a ponte já era improvisada. Quanto ao acúmulo de lixo na região e a transformação do canal em esgoto, Dona Eunice, com toda a sua experiência e bom senso, dá o seu recado. Se o povo respeitasse, não deixasse limpinho, mas joga toda a sujeira nesse canal. Então eu digo que incomoda por isso, porque antigamente disse que isso aqui, e disse que a gente podia ter que pegar essa água e beber, mas hoje em dia mais não. E quem acaba sendo prejudicado é a própria comunidade? Somos nós, somos nós que somos prejudicados, agora bota a culpa também só no prefeito, no prefeito, nos prefeitos, como é que o prefeito também pode fazer tanta limpeza, todo dia pode-se dizer, porque se fosse possível, você está limpando aqui, lá para oito dias eu entro aqui, está sujeira, quase a mesma coisa, moço. Eu falei hoje que a gente está sem prefeito, está sem prefeitura. O serviço está acontecendo aí. Dona Eunice, adorei a senhora aí falando, dando essa informação aqui para a gente. Adorei, eu te amo. Fim de papo, fique agora com mais notícias no programa SIC News, que começa esta segunda-feira muito bem. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.